Fala meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Engerral. Ó, se tem uma pergunta que os inscritos vivem me fazendo aqui no canal é André, minha instalação elétrica é antiga, mas eu quero instalar um sistema solar fotovoltaico. Preciso reformar a instalação elétrica de toda a minha casa? E aí, o que você acha? Será que precisa ou não? Pera aí, você ainda nem sabe o que é fotovoltaico? Se preocupa não, eu vou explicar tudo bem detalhado aqui pra você. Mas antes, dá uma moral, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e deixa um like. Porque quando você faz isso, a gente firma aí um compromisso de aprendizado entre nós aqui. Você aprende, a gente aprende, todo mundo ganha, fechou? Galera, antes de mais nada, eu preciso falar um pouco sobre o que seria um sistema fotovoltaico ou também chamado por muitos aí, na atualidade, de energia solar. Um sistema fotovoltaico é basicamente um conjunto de equipamentos elétricos que juntos captam a luz do sol e transformam em energia elétrica. Eletricidade é a mesma que usamos aí em nossas casas, comércios, na rua, etc, né? Só que antes de continuar aqui, precisamos esclarecer uma coisa que ainda confunde muita gente. Sistema fotovoltaico não é sistema de aquecimento solar, ok? Muita gente ainda acha que é a mesma coisa, só que não é não. O sistema de aquecimento solar utiliza o calor do sol pra esquentar a água, daí não é necessário mais o uso do chuveiro elétrico. Já o sistema fotovoltaico, como eu falei, transforma a luz do sol em energia elétrica. Aí pra esquentar a água tem que manter o chuveiro elétrico, né? Ou instala os dois sistemas que nem eu fiz lá em casa. Mas uma coisa é certa, o resultado de ambos os sistemas é a economia de energia. E é isso que vai importar no final das contas, né? O funcionamento de um sistema fotovoltaico é muito simples mesmo, dá uma conferir. Ele é composto pelos módulos fotovoltaicos, também chamados de placas ou painéis solares, possui sistema de proteção e também tem os inversores, que eu vou explicar detalhado. Os painéis são produzidos usando como matéria-prima e o silício, um elemento químico capaz de captar a luz do sol e transformar em energia elétrica. Dali sai toda a energia gerada, só que em corrente contínua, né? A eletricidade gerada aí nos painéis descem e passam dentro de uma caixa de proteção chamada de string box, que basicamente protege contra surtos de energia e fazem também um seccionamento do sistema. E aí sim, essa energia chega no inversor. O inversor é o equipamento que recebe energia em corrente contínua gerada aí pelas placas e transforma em corrente alternada para ser conectada aí dentro da casa, né? Daí você pode utilizar essa energia aí nos seus eletrodomésticos, como chuveiro, ferro de passar roupa, geladeira, enfim, tudo que estiver conectado aí na tomada, né? Se você optar instalar um sistema desse para zerar a sua conta de luz, vai ser necessário procurar aí um profissional habilitado que faça o projeto de acordo com a sua necessidade e é ele quem dará a entrada na concessionária da sua região. Esse sistema será chamado de on-grid, tá? Nesse tipo de instalação, se você gerar mais energia do que consumir, você vai acumulando aí créditos junto à concessionária, porque você injeta mais energia na rede, né? E pode utilizar quando você precisar aí durante um período posterior, que aí você usa aquilo que você injetou a mais. Existem também os sistemas off-grid, que são aqueles que você não conecta a rede da concessionária. Você vai ter tipo uma casa autônoma, vamos dizer assim, né? Você vai gerar e consumir a sua própria energia. Só que pra isso, será necessário usar baterias. E aí o custo do sistema off-grid eleva bastante, né? Pronto. Creio que até aqui foi bem explicado o que é fotovoltaico. Agora vem a pergunta do vídeo. André, minha instalação elétrica é antiga, mas eu quero instalar um sistema solar fotovoltaico. Eu preciso reformar a elétrica de toda a minha casa aí? Bom, a minha recomendação é que você solicite uma avaliação aí de um engenheiro eletricista antes de sair instalando um sistema desse. Afinal, um investimento desse aí ainda não é tão barato. Custando um pouquinho de grana, né? Nada impossível não, mas tá custando. Mas antes de falar mais sobre essa avaliação da parte elétrica, eu tenho que te alertar quanto à estrutura do seu telhado. Num telhado desse aqui, por exemplo, não rola, né? Contrate uma empresa séria pra olhar isso também. Afinal, você tá acrescentando mais peso colocando as placas sobre o seu telhado. Logicamente, se for um sistema menor, não haverá tanto problema assim. Os painéis por si só são bem leves individualmente. Porém, quando falamos de sistemas maiores, a soma do peso desses painéis interfere e muito aí na suportabilidade de carga da estrutura do seu telhado, né? Cuida disso, senão o prejuízo pode ser grande, meu velho. Mas aí, voltando pra elétrica, né? Na maioria dos casos, a conexão do sistema é feita nos quadros de distribuição das casas. E se o seu quadro estiver mal feito, provavelmente a sua instalação também estará, né? E a gente tá cansado de saber que instalação elétrica tem validade. A vida útil dos fios, por exemplo, de uma boa qualidade, tem em torno de 25 a 30 anos. E os componentes de proteção também precisam ser atualizados. Então, ó, fica a dica. Se sua instalação tá desse naipe aqui, dá uma conferida, já pode chamar um profissional pra dar uma revisada. Afinal, você está investindo em economia e qualidade de vida, certo? Por que não dar um tapa geral na sua instalação aí? Coisa fácil de resolver, meu amigo. Agora, se a sua instalação é novinha, respeita as normas, tá nos 30 que nem essa aqui. Aí, meu amigo, parte pro abraço. Contrata logo uma empresa especializada e aproveite o melhor do sol. Gera a sua própria energia e pare se preocupar aí em ter que apagar as luzes, usar menos ar-condicionado, tomar banho no quente pelando. Vive essa vida direita aí, meu velho. Aproveita que tocamos no assunto aí, ó, e compartilha esse vídeo por essa setinha meio torta aqui em cima, com aquele cunhado pão duro seu, que conta até grão de areia da praia, né? Mostra pra ele que dá pra economizar sem ser pão duro, né? Rola pra baixo também e comenta pra mim, ó. Sua instalação tá pronta pra receber aí os painéis solares? Se sim, diga. Sim, André. Se Deus quiser, instala o meu sistema solar em breve. Se não, fala também o motivo por que você não quer colocar energia solar na sua casa. Fechou? Outra coisa, ó. Tá vendo esse quadradinho branco que acabou de aparecer aqui, ó? Ele é do nosso curso de eletricismo profissional. Se o quadro de distribuição da sua casa tá caindo aos pedaços, como aquele que eu mostrei aqui, faz o seguinte, ó. Clica logo na mãozinha aqui, ó, que tá com raio, e compra o nosso curso que eu vou te ensinar a dimensionar e a montar um quadro de distribuição que respeita as normas regulamentadoras do nosso país, tá? E tem muito mais coisa lá. Você se torna um eletricista profissional, de verdade, e certificado pela Engerral. Clica aqui. Vou deixar aí os links também na descrição, nos comentários. Compra o nosso curso lá. Valeu? Fui. Grande abraço.